Daí a vitória do São Paulo, pra cima do Criciúma. Passou apertado, né? Porque foi fazer uma linha de impedimento ali que não deu certo. O Criciúma apertou. Empatou com o Souza, né? Depois do gol do Edson Silva e o Allan Kardec. Que cabeçada foi essa? Essa cabeçada fez lembrar quem, Toledinho? Tá, tá, mas essa aí foi queixo na terra. Queixo na terra. Que a bola foi lá embaixo e voltou que porta que entrou. Tudo bem.